Oi, fazer um vídeo rapidinho porque a TV Samsung, eu não sei exatamente o modelo, mas essa solução pelo que eu vi na internet funciona para várias Para Netflix e para os aplicativos a saída de áudio não funciona, a saída ótica para minhas caixinhas aqui Então eu achei um aí no fórum, vou passar para vocês, é bem rápido Então a solução que encontrei aí foi o seguinte, abre aqui e vai nas configurações Configurações, daí vai em som, configurações especializadas Daí vai mudar, vai mudar ali de Dolby Digital na saída, vai passar para PCM Tá? Saiu, pronto, já está funcionando Acho que aí, não sei se vocês vão conseguir escutar Então é isso gente, abraço, tchau tchau